Olá meus amores, minhas amoras do meu coração, tudo bem com vocês? E aí, como é que está assim na nossa semana? Está tudo legal, tudo bacana? Vocês estão acompanhando direitinho as nossas aulas? Estão fazendo direitinho as nossas tarefinhas? Muito bem, que legal, a tia fica muito feliz Olha só, hoje é sexta-feira, dia 7 de maio de 2021 Hoje a nossa unha é de artes E hoje nós vamos fazer um lindo cartãozinho para a mamãe Isso mesmo, domingo agora que está chegando É o dia da mamãe, dia de homenagear a sua, a minha, a nossa rainha Olha só, domingo quando você acordar Enche a mamãe de beijo, de carinho Porque domingo é o dia da mamãe Agora a tia vai mostrar para você Todo o material que nós vamos precisar Para fazer um lindo cartãozinho Vamos lá? Olha só, meus amores A tia vai mostrar agora para vocês O material que nós vamos utilizar Para fazer o nosso cartãozinho A nossa lembrancinha para a mamãe Está certo? Olha só, nós vamos precisar De um pedaço de cartolina Tinta Vamos precisar Vamos precisar De giz de cera Canetinha Canetinhas coloridas Canetas coloridas E um pedacinho Alguma coisa, um recipiente Um potinho Para que a gente possa estar apoiando a nossa tinta Está certo? Se você não tiver Em que apoiar a sua tinta Você pode estar utilizando o pincel Você também vai utilizar Uma tesourinha sem ponta Para poder você cortar a sua cartolina Está bom? E também Deixe aí pertinho de você Um paninho Para que a gente possa estar limpando O nosso dedinho Para não fazer muita sujeira com as tintas Vamos lá? Olha só Você vai cortar a sua cartolina Ou você vai pedir ajuda Do papai Ou de algum adulto Que estiver perto de você Para ajudar a cortar a cartolina Qual o tamanho que a gente vai utilizar? A gente vai pegar a nossa cartolina Você vai dobrar ela ao meio E a metade da cartolina Você divide ela em quatro Está bom? Aí vai ficar desse tamanho Logo depois Você vai dobrar Ao meio Assim Está vendo? Nós dobramos ao meio E agora O que é que nós vamos fazer? E aí Você vai pedir ajuda Para mamãe Para o papai Ou para quem estiver perto de você Para lhe ajudar A colocar a sua frase no cartão Está bom? A frase que a tia vai colocar É assim Do lado de fora A tia vai escrever o nome Mamãe E vai colocar três pontinhos de reticência São três pontinhos Como se fossem três pontinhos finais Mamãe E do lado de dentro A gente vai colocar A frase O meu maior amor Está certo? Vamos lá A tia vai colocar aqui Olha só A tia colocou a taxa Está vendo? E agora O que é que nós vamos fazer? Nós vamos enfeitar o nosso cartãozinho Para isso Olha só A tia também imprimiu Algumas figurinhas Eu imprimi duas borboletinhas Mas se você quiser Você pode estar usando adesivo De coração De flores Está bom? E a gente vai E a tia vai utilizar O giz de cera Para estar enfeitando Nas bordinhas Do nosso cartão Vamos lá E a tia vai Amém. Olha só, vamos caprichar no colorido, olha só, a tia fez essa bordinha, mas você pode estar fazendo, enfeitando o seu cartão de outra forma, se você quiser também, certo? E o que nós vamos fazer agora? A tia vai colar, vou colar minha figurinha e vou fazer também uma bordinha, uma borda do lado de dentro. Olha só. Eu agora vou enfeitar o meu cartãozinho do lado de dentro. Olha só como está ficando o nosso cartãozinho. Vamos agora, olha só, a tia vai fazer alguns coraçõezinhos, porque a nossa mamãe merece todo o amor e todo o carinho do nosso coração, não é verdade? Vamos lá. Vamos lá. Olha como está ficando o nosso cartãozinho. Vamos caprichar, viu? Porque a mamãe vai amar o seu cartão. Olha só, agora, o que é que nós vamos fazer? A gente vai pegar a nossa tinta, as nossas tintas, e vamos colocar um pequeno apenas. Olha só. Olha só, apenas um pinguinho, está vendo? A gente vai pegar a nossa tinta, a gente vai pegar o nosso dedinho e a gente vai carimbar. E a gente vai carimbar, fazendo apenas uma bolinha. Olha só. Olha o paninho, para aplicar o dedinho. E agora a gente vai fazer com a outra tinta. Se você quiser, você pode estar utilizando outras cores de tinta. O rosa, o vermelho, o laranja, está certo? Olha só. Está vendo como está ficando? E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o branco. Mas, lembrando, se você quiser fazer o rioninho da florzinha de branco e as florzinhas, as pétalas das flores coloridas, também pode, está certo? E agora, a gente vai carimbar o nosso dedinho. E vamos fazer as nossas pétalas. Vamos lá? Olha só. 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 E aí E aí E aí E aí Cuidado para não escorregar o dedinho para não borrar, tá certo? Carimba o dedinho devagar Para não escorregar Olha só Como está ficando Tá vendo? Agora o que é que nós vamos fazer? A gente vai pegar o verde E a gente vai fazer o caldo das florinhas Olha só A gente vai botar uma gotinha do verde E com a ajuda de um pincel Se você tiver um pincelzinho bem bonito, dá certo, tá bom? Mas se tiver tudo mais grossinho A gente também dá certo É só a gente ter cuidado Vamos lá? Olha só O cabo, tá vendo? O pincel A gente vai puxar O pincel O pincel A gente vai pegar o verde A gente vai fazer o verde A gente vai pegar o verde A gente vai pegar o verde Olha só. Olha só como está ficando o nosso cartãozinho. Está vendo? Está vendo? E agora? E agora você assina, você coloca o seu lindo nome, deixa secar primeiro, tá bom? Depois que secar, você coloca o seu lindo nome no seu cartãozinho e presenteia a mamãe. Está certo? Olha, essa foi a nossa aulinha de artes de hoje. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Dê muito amor, muito carinho à mamãe. Bom final de semana e até a nossa próxima semana. Tchau, gente!